Salve rapaziada, o colecionador na área! Hoje eu vim mostrar pra vocês 4 itens novos que eu ganhei de presente da minha coleção dos borrachas emocionados. Então, pega uma pipoca e vem pro nosso unboxing emocionante. Alguns desses itens já tá visível, já tá na cara, não precisa abrir, mas esse aqui eu acho que é o item mais pancada do rolê. Inclusive, ele tá aqui até com a nossa caixa postal, o colecionador. Se a galera quiser me presentear aqui no canal, é só enviar aqui, ó, pra esse endereço aqui. Também o endereço tá na descrição desse vídeo. A caixa postal do canal do colecionador tá voando, pai, cê é maluco! Vou deixar esse item aqui. O primeiro item foi o do Rodrigo, de lá da Feira do Rolo. Eu encontrei ele lá no canal 3, ó. Eu encontrei ele lá no galpão dos games e eu queria comprar a dele. Ele pegou e me deu uma, né? E o que seria? Seria aquela case de acrílico, que eu precisava de duas, mas ele tinha uma lá sobrando e ele me deu, né? E pra que eu precisava dessa case de acrílico? Porque eu queria colocar o meu Mega SD, porque essa caixinha é de papelão, porém ela não deu. Porque a caixinha do Mega SD, ele é um pouquinho, ele é um milímetro, meio centímetro, um pouquinho maior, mais grossa. E aí acabou que até entra aqui, mas entra muito apertado. Esse tipo de case serve pra proteger os seus cartuchos. Quando você tem um cartucho muito raro, muito caro, muito valioso, você quer dar uma conservação maior comparado aos outros que você tem na sua coleção. Infelizmente, essa daqui ela vai caber com outros cartuchos, né? Essa daqui eu até abri pra colocar ela num Mega SD, que é a caixinha de papelão e eu tenho medo dela arranhar, riscar, né? E se desgastar porque é papelão, com o tempo ela vai se autodeteriorar, né? E essa daqui infelizmente não funcionou. Preciso de uma caixinha dessa um centímetro maior, pai. Será que eu consigo? Onde é que eu vou conseguir uma dessa, mano? Põe pra mim no comentário. O segundo presente foi do Alex, da Game Tech Zone. Um abraço aí pro Alex. Na nossa última segunda-feira a gente apresentou uma live de vendas lá no canal da Game Tech Zone. E ele me presenteou com esse jogo Decap Attack. Se não me engano, eu joguei a outra versão, que é do Mystical alguma coisa, eu não lembro o nome. Aquele lá, se eu não me engano, eu cheguei no último mundo. E esse aqui eu ainda vou trazer uma live exclusiva desse cartucho aqui, porque eu tenho saudade de jogar. E essa versão aqui eu nunca joguei. Eu joguei a outra. Ele me deu o cartucho, tá? Vamos abrir aqui. O cartucho tá sem manual, mas o cartucho ele tá bonitinho aqui. É uma edição brasileira. Tech Boy, todos os direitos reservados. E o da hora dessa câmera minha, ó. É, caramba. Você chega aqui, ó. Ela dá o auto-foco sozinho. É, caramba. É disso que eu tô falando, mano. Põe câmera foda pai no comentário, mano. Eu vou deixar um like, um coraçãozinho. Nosso próximo item, esse aqui, é um videogame que eu não tenho na minha coleção. Mas foi o primeiro que eu já tive. Antes de eu ser colecionador, antes de começar essa modinha. Antes mesmo de tudo isso que tá atrás de mim, relacionado a videogame existir. Né? Esse videogame foi o primeiro, pai. É. E eu tô falando do presente do André Tomiossi. Que videogame que é esse aqui, vocês sabem? Põe no comentário aqui agora. Vamos abrir aqui, ó. Esse aqui nós... Eita, peste, cortei o fio. Ó, tá bonitão, filho. Esse aqui, eu vou testar ele, tá? É, muito em breve. E eu não tinha esse aqui. Eu tenho a versão mini dele. É. O mais interessante é que eu tenho a versão mini, mas eu não tenho o original de época. É... Durante muitos anos eu queria comprar esse console. Só que na época que eu queria comprar, ele tava caro. E aí ele foi ficando caro. E aí foi mais caro. Aí chegou uma época que eu falei, mano... Acho que eu não vou comprar mais não, mano. Mas, ah, sei lá. Quando aparecer uma oportunidade, a gente compra. E aí o André Tomiossi, ele pegou e ele viu que eu não tinha, né? E acabou me presenteando aqui, ó. Com um Atari 2600. Que demais! Valeu, André! Deus abençoe aí, borracha! Isso é maluco, pai, mano. Que demais, mano. Que demais. Aqui, ó. Bonitinha a parte de trás aqui, ó. Do Atari. Tá a hora, mano. Eu tenho uma felicidade! Yes! Isso é maluco, mano. Ó, bonitinho com as chaves aqui, ó. Nossa, o Atari é monstro, né, pai? Esse eu não tinha na coleção, mano. Agora nós temos, pai. A parte de baixo dele aqui, tudo bonitinho. Não tem controle. Ele me falou que não tinha controle. A galera sabe... Alguém sabe me informar. O controle do Mega Drive funciona no Atari? Eu já ouvi essas conversas. É mito ou é verdade? Aqui tem um cabo aqui. O que é isso aqui? É cabo de força, é? Eu não sei o que é isso aqui, não, mano. Veio que é esse cabo aqui. Deixa eu ver se foca aqui, ó. Tá a câmera boa da peste essa minha, hein, mano? Tá sem nada ali dentro, ali, ó. Não sei como é que liga esse Atari, não, hein? Eu vou lutar aqui. Depois eu pergunto pro André como é que liga esse Atari, né? Mas não dá nada. Obrigado, André. Deus abençoe aí, meu querido. Deus abençoe, mano. Que demais, mano. Você é maluco, pai. Eu tenho uma felicidade, mano. Só lembrando, caixa postal, o colecionador aqui, ó. Lembrando que o endereço também está na descrição. E esse aqui, quem mandou pra mim, ó, foi o Junior Carlos Baile. Ele é do Paraná. Galera, de lá do Paraná. Eu bloqueei aqui. Eu bloqueei, não. Eu coloquei aqui o coisa pra não mostrar o endereço dele. E as emoções são fortes, né, mano? Vamos ver como é que nós abrem aqui. O Junior mandou aqui. É nada que você fez isso, Junior. Eita, cuzão. Tu tem Deus no coração, não? Meu irmão. Meu irmão. Meu irmão. Meu irmão. É Deus, filho. É Deus, mano. É Deus, mano. Mano, o que foi isso, pai? O que foi isso, mano? O que... Eles estão, pai. Eles estão, mano. Não tinha uma outra caixa, velho, pra você me mandar, não, pai? Meu irmão. Mas nem essa caixa eu vou jogar fora, pai. Só pra você ter uma ideia, mano. Caralho, borracha. Se você tivesse me dado essa caixa vazia de presente, eu aceitava também, mano. Caramba, pai. O que foi isso, mano? Por que você tacou esse durex nessa caixa, mano? Eles estão emocionados, mano. Eles estão. E tem durex pra tudo quanto é lado, mano. Caramba, pai. Vambora, vambora. Caralho, borracha. Você tá emocionado, hein, mano? Vou colocar aqui, porque essa caixa eu vou aproveitar. Você acha que eu vou jogar essa caixa fora, mano? Opa, e tu tacou o durex bem no meio da caixa, pai. Ajuda a luz aí, mano. Colecionador. Esse borracha aí te mandou um controle de Playstation 5, mas você nem tem Playstation 5. Não. Não é isso aqui, não. Ué, cadê? Calma, que eu tô na emoção. Aí, abri. Meu irmão. Bom, o borracha me mandou o rolê numa caixa de controle de Playstation 5, mano. Que demais! Mas não é um controle de Playstation 5, tá? Fiquem calmos. Porque é um item, é uma ferramenta de trabalho. Meu irmão, depois eu vou tirar esse durex aqui tudinho. E eu vou guardar na coleção. Olha essa caixa aqui, pai. É. É disso que eu tô falando, mano. E, ó, vamos lá. Abrimos aqui. Ó. Que demais, mano. Ó. Ah, ele veio. Veio com o cabinho tudo certinho, mano. Ó. Ele mandou aqui uma aranha, tá? De microfone. Colecionador, pra que que isso aqui é uma aranha de microfone? Pra quem acompanha a gente nas nossas lives, eu deixei aqui, ó. Ah, ó. Vem um cabinho adaptador com duas entradas. Uma é USB e a outra não sei o quê. Pensa numa câmera foda essa minha, mano. Tem gente que precisa fazer assim, ó. Pra dar foco. Essa daqui não, ó. É automático, pai. Essa daqui é a diferenciada. E ele me mandou aqui também, ó. Deixa eu ver se tem mais coisa. Ah, pai. Ó que delícia, mano. Um microfone novo, pai. Ó. Obrigado, borracha. Da marca Arcano. Né? Da hora. Vou colocar aqui. E aqui eu coloco... Nossa, USB, mano. Sabe que ele precisa de alimentação? Vou só colocar lá, funciona igual aos outros. Olha, mano. Que da hora, velho. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver pra ele. Tira esse aqui. Ai, é pesado pra preu, hein, mano. Ó. Vai ficar assim as nossas lives, ó. E aí, que a gente coloca aqui, ó. É, muito em breve. Aí vocês vão ver no canal. O microfone novo, pai. É, cara. É disso que eu tô falando, mano. Se, pai, a gente vai começar a gravar vídeo assim, ó. É, mano. Obrigado, Júnior. Deus abençoe, pai. Mano, mas eu vou ficar com essa caixa aqui, pai. Eu vou ficar... É, mano. Essa aqui, ó. Mano. É que ele mandou um monte de durex aqui, ó. Mas eu vou tirar os durex sem rasgar a caixa, mano. Ele mandou a caixinha do Playstation 5, mano. É, Deus, pai. Eu creio de corpiar, mano, mano. Então foi cinco presentes, mano. Porque a caixa eu também vou usar, mano. Que demais! Então aqui, ó. Um microfone novo. Essa daqui é uma ferramenta de trabalho. A gente fez umas propostas. Deixa eu ver se tem mais coisa aqui na minha caixa. Ah, tem um negócio aqui também, ó. Tem mais coisa. Tem mais coisa, gente. Pera aí. Tem mais coisa aqui. Tem um negócio aqui, ó. Ah, tem um... Ah, tem um tripézinho aqui, ó. De origem duvidosa. Nossa! O material dele é muito bonito esse tripé, hein, mano? Pesado, hein? De ferro verdadeiro esse aqui, mano. Porra, gostei desse tripézinho, mano. Esse aqui... Ah, mas o parafuso é grande. Não vai dar pra usar em qualquer coisa, não. É específico do microfone. Ah, de repente você quer colocar o microfone em pé aqui, ó. Aqui, ó. No rolê. Só não sei como que eu vou conseguir coisar ele lá. Como é que eu coloco ele aqui, ó. Ah, ó. Da hora, ó. Que demais, mano. Ah, caramba! É pra gente fazer as lives, mano. Fica bonitinho aqui. Eu não sei se vocês conseguem ver, ó. Ó. Disso que eu tô falando. Coloca aqui, ó. De mesinha e tal. E aí você fala, pai. É, mano. Não dá pra testar som, não. Porque nós não tá ao vivo no rolê. Borracha! Obrigado. Deixa eu arrumar a câmera aqui, ó. Borrachas! Obrigado aí, agradecendo o Rodrigão, né? De lá da Feira do Rolo, tá? Só pra fazer o teste final, é... Eu tinha falado pra vocês que o acrílico que ele me mandou não funciona no Mega SD. E aqui a gente vê, aqui, ó. Que a caixa é um pouquinho menor. Tá vendo? A caixa do Mega SD é um pouquinho maior comparado ao cartucho e tal. E aí a gente vai colocar aqui só pra nível de desencargo mesmo. Que os borrachas vai ver, ó. Aqui, ó. Já cabe perfeitamente. Cabe perfeitamente. Não é um cartuchinho simples. E ainda sobra espaço pra ele balançar lá dentro, né? Mas, em todo caso, eu queria pro Mega SD, mas esse aqui também vai colocar o Mega Everdrive Pro. Pra não desgastar a caixinha do Pro. Então agradeço o Rodrigão. Agradeço o Alex também da Game Tech Zone. Né? Agradeço aqui o André Tomiossi pelo Atari aqui. E agradecendo o Júnior por ele ter me mandado esse microfone aqui. Júnior, obrigado de coração. Deus abençoe. Obrigado grandemente aí. E a todos os borrachas que estão fortalecendo o canal do O Colecionador. Assistiu esse vídeo inteiro? Digita a palavra-chave presente. Que eu vou deixar um like, um coraçãozinho. Lives todas as quartas, sextas, sábados e domingos aqui no canal do Colecionador. Últimos vídeos, cards na tela. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Uhul! Eu tenho uma felicidade! Yes!